A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Funcionou, caralho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas antes de discutirmos isso... Carne sintética. Todo mundo gosta. Experimenta... Senta. E não como desde ontem. Me dá o melhor prato do seu cardápio. Hoje a minha recomendação seria o Yakitore. Qualquer coisa que não seja daqui, por favor. Até amanhã. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas esse lixo da saca pode até ser útil. Ele é um cãozinho bem treinado. Só precisa de ordens. Depois que ele cumpriu o dever, a gente apaga o cara. O cara não tá nos seus melhores dias, tá? Mas mesmo sem os implantes, ele acaba com a gente. De onde tu tirou isso? Já viu ele em ação? Não. Eu só sei. Pelo jeito que ele anda. Pelo olhar dele. Depois a gente fala disso. O que é isso? Yakitore? Bem-vindo ao noticiário. Tá. Borei um plano. Um. Invadimos o parque industrial Arasaka. Um e meio. A gente hackeia o alegórico da Hanako. Dois. Durante o desfiri, com a minha ajuda, você elimina os atiradores. Três. Eu chego no alegórico. Quatro. Eu faço a Nakosama ver a verdade. E tenho cinco. O Oda apaga a gente e dá um mijão nos corpos. Ele nunca vai ficar a mais de um metro da Hanako. Oda não ousaria levantar a mão contra mim. E eu nisso. Aí já é outro caso. Eu te aconselho a manter uma boa distância. Em um fogo já morreu. E outros quarenta até nem tempo horas, além de todos os topos. A Academia Suégua de literatura anunciou que um trígota de uma espécie... Isso é o seu ritual sepulcro elaborado? Ah? Por quê? Até onde eu entendi você quer matar a gente, só queria saber o porquê. Os riscos são grandes, sim. Mas nós não temos escolha. A Hanna-Kosama é nossa única opção. Você não tem nada a perder, como eu. Veja nos seus olhos. Vamos partir. Avaria ao perímetro é necessário. O que você está fazendo? Não solta a colheira dele. Eu vou contigo. Você é um desconhecido nessa região. Hum, é verdade. E você, com suas mãos, habilidades, mente bandida. Verdade. Faremos isso juntos. Chefe, mais alto! Mais alto! E eu de novo... Pantanhas. Ele eliminou o último obstáculo entre si e o poder absurdo... Direcionada ao Neuah e a Meditek. Entregaram-te bandida. Então me digam... Como devemos chamar o assassinato do meu pai? Não foi uma provocação? Não foi uma... Arasaka. Um império feito por adorar... Isso até Yorinobu tacar fogo por dentro. Tudo isso começou com as facções... A briga pelo poder... Toda essa... Toda essa... Merda. A Arasaka tem facções dentro dela? Quais? Existem três. Kiji, Hato e Taka. Kiji luta pela estabilidade. A antiga ordem. Estão unidos por trás da Hana Ko-sama. Já a ala liberal, Hato, apoia Michi Ko-sama, a neta do Saburo. Não conheço muito ela, sinceramente. E tem a Taka, os cães traiçoeiros que apoiam Yorinobu. Isso se fará nas facções menores que... Depois me conta mais sobre elas. E de onde veio essa rebelião toda do Yorinobu? Ninguém sabe ao certo. Talvez em breve eu pergunte para ele pessoalmente. Por que o Saburo tolerou tudo isso? Não consigo entender. Ele podia ter mantido o filho em rédea curta. Arasaka-sama sempre foi forte e disciplinado. O homem mais forte que eu já conheci. E mesmo assim, no momento crítico, ele foi fraco. Pelo Yorinobu. Pela filha dele. Quando Yorinobu criou seu bando de cães e declarou guerra com a própria família, Arasaka-sama podia ter esmagado ele com uma palavra. Mesmo assim, não o fez, porque não queria causar sofrimento à filha. Quando Yorinobu voltou com o rabo entre as pernas, ela convenceu o pai a dar uma segunda chance a ele. Entende? Hanako-sama salvou Yorinobu das consequências dos atos que ele cometeu. Parece que isso tá prestes a mudar. Contanto que a Hanako acredite na nossa versão do que aconteceu? A consciência dela pode pesar, se ela tiver uma. Temos que chegar nela antes. Você vem comigo? Vê! Night City, Império Inesperado. Não temos tempo a perder, Vê. Não temos tempo a perder, Vê. Vamos lá, Uair. Vamos embora daqui. Espero que tenha gostado. Volte sempre. Serragem e purástico. Vem. Eu encontrei um bom lugar pra observar. Temos que escarar por aqui. Temos que escarar por aqui. Agora por aqui. A sorte sorri para nós. Parece que não tem ninguém hoje. Tem muito melhor para vocês. Demais você. Não tem nada. Tem 1,2,1. Vamos lá, Uair. Tá tendo no ar aqui. Eu até diria que essa é uma beira vista da cidade, se... Se? Se tivesse algo pra admirar. Você odeia Night City tanto assim? Hum, talvez eu esteja com saudade de casa, como dizem. Então procure vulnerabilidades, brechas, enquanto eu penso em uma distração. A Arasaka não pode descobrir nossas intenções. Temos que mudar o foco deles. Você vai ter uma vista melhor na esquerda. Vou tentar aqui. Essa mira velha deve servir pra alguma coisa. Podemos começar? Pode dar uma volta e trazer pizza? Festi-food? Não. Tô fora. Se eu tivesse tempo em ingredientes, prepararia o nigiri com bacalhau. Ou salmão grelhado. Não. Melhor ainda. Ameixa um mepoche. Hum. O favorito do Arasaka-sama. Simples, delicioso e satisfatório. Vi ele comendo uma vez. Cheio de orgulho. Era uma barra de proteína. O Saburo Arasaka? Com uma barra de proteína? Ah, sai pra lá. Como um bom soldado. Tá, chega. Nós dois ficamos com fome. Vamos lá. Parece que tem um túnel de manutenção naquela rua. Pode-se entrar a para o armazéns. Torres camufladas perto do portão. O último aviso. Não pretendo morrer lá. Não pretendo morrer lá. Não pretendo morrer lá. A antena. A unidade de segurança deve estar no prédio. Perfeito pra se sabotar. A passagem tá protegida. Usamos ela pra entrar se não tiver outro jeito. Não foi nada mal. Acho que já vimos tudo. Você acompanha o conhecimento. Faz seu trabalho. Achei que você seria bem mais útil do que isso. Já te falei, não tem mais o que ver. Tá vendo as três antenas perfeitas pra sabotar. Quando perderem a comunicação. Quando perderem a comunicação, lança-la. E aí? Vamos nessa? Foi isso que você disse antes de entrar no Compec Brasa? Quero ter certeza de que não deixamos nada passar. É melhor esperar e observar. Se nada fora do comum acontecer, então sim. Vamos nessa. Gostei da ideia. É melhor se aconchegar. Vê. O que foi? Opa. Sem movimentos bruscos. Tá vendo? Caralho. Um gato. Que gato bonito. Achei que nem existia mais em Night City. É o primeiro animal que vejo em Night City. Além das baratas, é claro. Primeiro foram os pássaros. Depois os cachorros. Os gatos duraram bastante. Será que é um bakneko? Bakneko? Que isso? Um espírito felino que traz azar e pode trazer os mortos de volta à vida. Fantasma de felino? Qualquer outra coisa é mais plausível. Minha avó sabia de várias histórias sobre Kitsune, Kapa, Bakneko também. Onde que você cresceu, afinal? Sou do subúrbio de Shiba Onze. Uma vez no desespero pra sair de lá, eu... Ah, memórias ruins que se foram com o tempo. Lembro apenas dos dias simples da infância. Minha infância? Bom, correr de moto pela primeira vez pelos morros. Ah, e o primeiro beijo no meio de um milharal sintético. Lembro do cheiro químico do canal onde a gente lavava nossas camisas. Os transportes corporativos passavam pelos subúrbios. A Arasaka escolhia as crianças, mas só as limpas. Transportes a... Brindados e armados. Shiba Onze era o lugar com mais assassinos do Japão. Ainda deve ser. Deixa eu adivinhar. Pra transformar em soldado-corpe? Exatamente. Quando me esconderam, achei que tinha ganhado na loteria. No exército, me deram tudo o que faltava em mim. Disciplina, refeições. E quando provei que tinha um dom... Educação. Então, como um recruta-corpe passou de faxineiro pra guarda-costas do Saburo Arasaka? As maiores notas da academia, serviço em forças especiais e o olhar pra talento incomparável do Arasaka-sama. Tu não tá falando que o Saburo se apaixonou à primeira vista, né? Tomar as decisões corretas com pouco conhecimento. É assim que você se torna o homem mais poderoso do mundo. Cem candidatos estavam preparados. E o Arasaka-sama olhou dentro da alma de cada um, escolhendo quem o serviria melhor. Fez o necessário pra não morrer de fome. Sinto que você me julga. No entanto, você não tem esse direito. Diferente de você e o Sr. Welles, não fui arrogante. Não segui o caminho fácil. Tá dizendo que tua consciência tá limpa? Não existe consciência limpa. O mais importante é como elas são corrompidas. Então diz, como que você alivia a sua? A Arasaka me deu o que ninguém mais conseguiu. Valores para honrar e viver. Isso foi o mais importante. Você suja suas mãos por dinheiro. Já eu, por princípios. Eu não tava te julgando. Não é verdade. Você se opõe às corporações, à ordem e ao mundo delas sem pensar, mas não oferece uma alternativa digna. Olha em volta. Cá estamos, no seu mundo corporativo, em seu grande esplendor. Você me mostra as ruas imundas, como se não existisse outro mundo. Como se nada além disso fosse possível. E os milhões que trabalham para Arasaka e recebem segurança e estabilidade? E os ratos de favela de Chiba Onze? Estão lá, revirando lixo atrás de lata de ração. Isso também é obra dos corpos. Não dá pra consertar tudo de uma vez. Cansei de bater papo. Vamos deixar pra lá. Às vezes penso em virar nômade, deixar o mundo, esquecer de tudo. Nunca é tarde pra mudar de vida. Como a expressão mesmo, cachorro-ovelho não aprende truque novo. Você sabe o que eu acho? Fala aí. Naquele dia, no Kukpek, ambos perdemos alguém importante. E não estamos em paz com isso. Então procuramos conflitos, discussões. Finalmente você está começando a fazer sentido. É o dever dos vivos redimir-se dos mortos. A Hanako-sama nos ajudará em nossa missão. Ou ela vai garantir que a gente morra de uma vez. O Bakkeneko cansou da gente, pelo jeito. Talvez sim. Bom, vamos lá. Acho que está na hora de fazer algo, hein? Caralho, estou piorando. Você não me parece tão mal. Não me parece tão mal. Caralho, caralho que eu conheço. Caralho, 형, Obrigado.